E isso aí família palmeirense, pessoal podemos ter dois esfalques para o jogo do River Plate ou até mais, é não poupar nisso né, e também cara, falta jogador nisso daí, e os outros, a vida dos outros né, melhor dizendo, estão deixando a gente sonhar aí, que a gente não sonhe mas que eles não ganhem, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, roda a vinheta! Avante torcedor palmeirense, família com vocês estão, eu estou ótimo, é com muita palestrinidade, quem vem para mais um vídeo, se inscreve, deixa o like, clica no sininho e comentem, fechou? Tudo isso é muito importante, very important aqui no canal, é isso aí. Então é o seguinte família, a gente teve aí o Palmeiras do Esporte e algumas coisas poderiam acontecer, a gente sabia muito bem que alguns jogadores poderiam aí ficar baleados e parece que isso está acontecendo realmente. Então a gente tem aí o Rafael Veiga e o Verón, eles sentem problemas e preocupam para o jogo do River Plate. Esse é o lado negativo do jogo, isso daí, tive a oportunidade de analisar o gramado, é um estádio bonito, grande, mas desculpe dizer isso, não se usa mais esse gramado como um palmo de grama, que requer muito mais exigência muscular dos jogadores, mas igual para os dois times, não há desculpas que sejam um buraco na grama de primeira, disse o português Abel, o nosso Portuga. Então é o seguinte, aí o Abel falando um pouco do gramado e lá na ilha sempre foi assim, tá gente? Sempre foi esse gramado maluco, o pessoal sempre apanhou muito e esse gramado alto, ele zoa muito o joelho do jogador. Já vi muito jogador reclamando que o gramado quando ele é alto assim, ele é mais seco e duro assim, então machuca muito o joelho dos atletas. O técnico Abel Ferreira admitiu, a dupla tem chance de ficar de fora na coletiva após o triunfo contra o Esporte em Recife. O treinador afirmou que a equipe sofreu no gramado da Ilha do Retiro. Cara, esses desconfortos, gente, é normal, foi aquilo que eu falei no vídeo de manhã. O pessoal ficou muito tempo pedindo para alguns jogadores saírem do Palmeiras, alguns jogadores que não serviam, eu concordo, eu também falei num monte, só que é o seguinte, agora a gente tem isso, cara, e vai pesar, vai pesar. Bom, pelo menos a gente sabe aí que foi o Verão e o Rafael Veiga, os dois jogadores não estavam vindo como titulares sempre, pelo menos o Rafael Veiga, o Verão entrava um ou outro como titular, e o Palmeiras aí tem reposição? Tem, tem reposição, né? Só que você assistindo a partida ontem, depois de madrugada eu estava assistindo os melhores momentos novamente, né? Até para poder falar com mais propriedade e tal, sempre a gente perde um lance. E, cara, você via o time do esporte, eles bateram, velho, eles bateram. E isso aí é assim, né? É muito aleatório a gente ficar pensando, pô, eles sabem, tudo bem, o esporte precisa ganhar, precisa lutar pelo campeonato, no esporte hoje ele está em 14º lugar com 32 pontos, ele precisa lutar aí e tal, pela vaga, sair da, bater os 45 para sair da zona da confusão até o final do campeonato, mas ele sabendo que o Palmeiras vai disputar uma Copa do Brasil, uma Libertadores com propriedade, e no segundo tempo, uma bola no meio campo, ele sarrafando daquele jeito, é muita maldade, né? É muita maldade desses caras, e, cara, esses times do Recife aí, esses times do Nordeste, eles fazem muito isso, porque os caras têm raiva daqui, dos times de São Paulo, dos times do Sudeste. Isso daí é claro, meu, se não é o torcedor palmeirense defender ainda mais daí, o cara, ele vai jogar para o lado dele, e ele sabe que se ele for bater com força, pode tirar o Palmeiras de um campeonato. No que que ele ganha? A felicidade de ir bater e lesionar um jogador. Isso daí a gente viu no jogo de ontem, cara, eu fiquei impressionado. 46 no segundo tempo, e veio um jogador do esporte, e deu no meio do jogador do Palmeiras, levantando ele. Pelo amor de Deus, pra mim isso daí já vira meio que, já começa a gerar maldade do jogador, né? Então a gente sabe que isso daí vai acontecer, e esses caras, eles sabem que, se eles usarem a força, chegarem de uma forma assim, e o Palmeiras concorrendo com outros campeonatos, os jogadores do Palmeiras vão tirar o pé, porque eles não querem se lesionar, então eles sabem, ó, chega lá, dá uma no Verón, dá uma bendada, porque aí ele já vai ficar com medo. Ele não vai querer se lesionar, porque ele quer disputar a final da Libertadores, ele quer jogar muito na Copa do Brasil, entendeu? Então, isso daí acaba pesando demais. Família, então, mês passado, eu já tinha comentado com vocês que eu achava que o São Paulo não seria campeão, né? Mas eu achei que isso daí seria disputado até a última rodada, o negócio já tá diminuindo cada vez mais. Então a gente tem aí o São Paulo e o Flamengo, os dois que seriam ali próximos, né, lutando pelo título, principalmente o São Paulo, que chegou a estar sete, quase oito pontos do segundo colocado, e o São Paulo já virou aquela Pepsi, né, aquele refrigerante de dois litros, no final acaba o gás, e é isso que tá acontecendo com ele, né? Já deram aquela famosa bambeada do time do São Paulo. Então, o São Paulo foi pra mais uma derrota, o Flamengo pra mais uma derrota, o Flamengo perdeu pro Ceará de 2x0, e o São Paulo, por incrível que pareça, jogando em casa contra o Santos, time C do Santos, os caras perderam de 1x0. Estão de parabéns. Isso cai muito pro que a gente falava quando eles foram desclassificados na Libertadores, quando foram desclassificados no Campeonato Paulista, quando eles tomaram aquele coro do Mirasol. Parece que o São Paulo, quando ele começou a ir bem no Brasileirão, ele meio que tampou aí todo esse problema que ele enfrentou nesses últimos meses, né? O Palmeiras, gente, a gente sabe que o Palmeiras, ele só não chegou, só não tá melhor por causa do Luxemburgo. E foi até bom isso acontecer. No final foi. Porque se o Luxemburgo estivesse indo bem, o português não estaria aí. Isso é claro, né? Então, cara, foi até bom. Ah, aquele ponto que a gente perdeu com o Goiás, com o Curitiba, bababá, bababá. Faz parte, faz parte do campeonato. O campeonato é assim. Só que a gente sabe que o Palmeiras, ele enfrentou aí problemas de doenças, Palmeiras enfrentou aí muitas lesões. São Paulo não enfrentou nada disso. Palmeiras disputando três competições. O São Paulo malemar duas, hein? Malemar duas. Olha só, porque até agora ele tava na Copa do Brasil, que saiu, né? Já saiu. Agora que o Palmeiras acabou passando do América e o São Paulo saiu pro Grêmio. Então, a gente vê exatamente como os caras estão. E o Flamengo é aquilo, velho. Quando você começa a planejar errado, não adianta ter grana. Os caras acertaram o ano passado, parabéns, ajudou muito, foi muito bem. Só que agora os caras estão indo muito mal. Contrataram na louca o Rogério Senna, treinador. Eu acho que ele não tem nem perfil de São Paulo, de Flamengo, esse treinador. O Rogério Senna, acho que não tem nada a ver com os caras lá. Eles estavam indo muito bem procurando um treinador gringo. O Domenech lá, os caras não se deram bem. E o aproveitamento do Rogério Senna já tá pior do que o espanhol lá, o Domenech. Então, tá indo pior do que o outro, velho. Eles conseguiram errar duas vezes no ano. Duas vezes. Então, o Palmeiras aí tem que se ligar porque hoje a gente tem na classificação São Paulo com 56, Internacional com 51, que vai chegar a 53, fica a três pontos dos caras se ganhar. O Galo, o Cheirinho, o Grêmio e o Palmeiras. Palmeiras tem chance ainda com jogo a menos, tá, gente? É isso mesmo, Palmeiras tem jogo a menos. Palmeiras ainda tem aquele jogo do Vasco lá do início do campeonato. Então, Palmeiras aí se abrir o olho, cara. Esses caras aí se enrolarem, porque Grêmio é ponto direto, é sexta-feira que vem. Então, se a gente conseguir faturar aí em cima do Grêmio, o jogo no Allianz Parque tem que ganhar. Se a gente tiver um bom aproveitamento contra o River Plate agora, terça-feira, então, sexta-feira quando a gente enfrentar o Grêmio, o time já vai estar com a bola, porque a gente vai ter uma semana de delay pra essa final aí. A final é só dia 30 de janeiro. A gente vai ter mais de uma semana. A gente vai ter a Copa do Brasil, mas aí a gente vê como vai ser pra Copa do Brasil. Então, eu pensaria em organizar bem esse time pro Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Porque é um jogo de seis pontos, assim, gigante, gigante. E a gente dá um pulo ali, dependendo como o Flamengo for, a gente já consegue chegar no cangote de cheirinho. Beleza, família? Pessoal, então a gente tem, por incrível que pareça, os caras estão colocando a gente no campeonato de novo, Palmeiras fazendo a parte deles, os adversários fazendo a parte deles também. Então, isso daí ajuda muito. E tá começando a iluminar nosso caminho ainda. Tá tudo perdido, a gente acha que tá. Mas aí, como a gente fala, o futebol é o quê? É quarta e domingo, quarta e domingo. É isso aí. Se inscrevam, deixam o like, clicam no sininho e comentem. Tudo isso é muito importante, tá? Pessoal, passar um recado pra vocês. Se você quiser ser membro do canal, sendo membro do canal, vocês irão ganhar 15% de desconto na Porcolândia, tá? Link na descrição. Seja membro, conversa comigo. Que eu arrumo pra você lá 15% de desconto. E se você é inscrito no canal, aqui embaixo tem o link pra você ganhar 10% com o meu cupom. Mas membro ganha 15% de desconto. E eu vou trazer as ofertas aqui top pra vocês. Beleza? Fiquem cuidadosos, um grande abraço e falow!